Olá gente, bom dia! Mais um vlog começando aqui no canal. Hoje é sábado, dia 2 de janeiro. Agora acho que não é nem 7 horas ainda e a gente madrugou hoje porque eu fui dormir há 3 e pouco, mas enfim, porque a gente vai fazer um passeio em família, a gente vai para o Morro do Gavião. Quem é daqui da região deve conhecer provavelmente, ou já até foi para lá. É um morro bem grandão, bem famoso por aqui e a gente vai em uma fazenda lá para almoçar também. Então vamos ver como é que vai ser, resolvi ligar a câmera e gravar tudo para vocês. Ignorem a cara inchadíssima, a voz meio rouca, eu acordei agora há pouco e aí já me arrumei, troquei de roupa, roupinha de ginástica, já mostro para vocês e daqui a pouco a gente vai na casa dos meus pais para pegar eles, que eles vão com a gente e os meus tios vão no outro carro e aí eu vou filmar tudo, espero muito que vocês curtam com a gente. Vamos ver como é que vai ser, começando o ano com um passeio super fitness para ver se ajuda no ano inteiro agora. Então já vai deixando o seu joinha, se inscrevendo aqui no canal, deixando o seu comentário aqui embaixo, me falando se vocês curtem esses passeios, quero saber. E também vai lá para o Instagram e siga meu perfil, a Padua Amanda, porque eu posto muita coisa, sempre falo para vocês indo para lá porque ela é bem legal. Então é isso, vou mostrar meu look para vocês e a gente já está indo. Olha, lookzinho todo fitness, tênizinho, shorts, camiseta e aí eu vou levar essa bolsa aqui também para carregar água, celular, as coisas e aí lá tem um, eu não sei como que é na real, é um morro, então tipo, não sei quanto tem que fazer de exercício, por isso que todo mundo que eu vejo no Instagram eu vou levar de roupa de ginástica, então eu também vou e isso. Opa, ela falou. Muito clara. Opa, ela falou. Eu posso não te não olhar pra lá, eu vou levar de roupa de ginástica, então eu vou levar de roupa de ginástica, então eu vou levar de roupa de ginástica, então eu vou levar para ela pra cá. Eu vou levar de roupa de contagem para ela. Vamos lá, vamos lá, vamos lá e aí e aí e aí e aí e aí e olha tem que pagar cinco reais por pessoa e a gente só tem cartão é bom passar senão tá ferrado aí o pai tá com o dinheiro trocado isso aí tem que ser na hora de ir embora então ai mas eu sou muito cagona não tem coragem não ai que família fitness junto com o elevador nossa bondinho esse top ó parece um monte de formiguinha aqui tem tipo uma escadinha para facilitar um pouco pra quem é sedentário vai sofrer tem que ir parando mesmo as toças da pessoa sentei aqui no canto pra respirar um pouco sério gente, se for sedentário que nem eu você tá lascado, tem que ir parando de pouquinho em pouquinho, senão você morre mas depois fica tranquilo she's right there I can't deny the beauty before my eyes I can't help but fall in light cause there's truth in her lies once again I've lost my way chasing cars vai pra subir voando super de boa gente se você for fishing se fizer exercício seis vezes por semana você que recém operou o joelho também muito bom sério eu não quero mais subida não pode ser mesmo não quero mais subir morro não não, nem ela não só quatro vão descer de tirolesa eles desceram de tirolesa e eu e minha tia a gente desceu de carro pra encontrar eles aqui no restaurante só tem que achar agora o povo esse é o restaurante tudo bem? bom dia tudo eu andando que nem uma louca procurando os povos eles estão lá ai gente tô muito sedentária misericórdia vou morrer agora a gente tá indo no quanto é o nome? restaurante recanto da cascata é, recanto da cascata a gente vai almoçar diz que lá é bem bonito que tem uma cachoeira lá do lado uma cascata sei lá a gente vai lá todo mundo morrendo olha que linda que eu tô gente comecei o vídeo super bem o cabelo tava ótimo soltei o cabelo pra ver se melhor ai gente tô acabada tipo que vai ser um pente de cabelo aceitamos cartões entrada 5 reais olha gente que bonitinho decidão nossa e o cheiro acho que eu tô com muita fome nossa ai tem mesa amor tem várias ó nossa que lindo amei gente maravilhoso amei amei Música Agora estamos indo no Pedra do Índio, vamos lá conhecer, a mãe está super afim de subir mais um morro, mas vai, já está aqui para conversar o ano fitness, olha a gente subiu lá, como? Não sabemos, mas a gente subiu, será que foi um sonho? Será que foi um sonho? Acordar seis e pouco da manhã de um sábado para fazer isso? É, aqui não tem morro não, você fica só de boa, é uma pirâmide? Ai que linda vista daqui né, queria que no vídeo aparecesse como é de verdade, olha gente, dá para acampar, Fizem alguma coisa, acho que é chiclete, eu acho que é chiclete, olha, ai que ódio, Nossa, lá tem que ter um parque, que bonitinhas, vai apaixonada nessa lula, hein? Nossa, gente, meu Deus, não dá para ficar ali não, muita gente, tem que ficar para cá, Ai que vista linda, nossa, muito bonito, 250 gente, para voar, 10 a 15 minutos, a mãe de fiscal ali ó, Arrubando o guarda-sal, olha o pessoal, gente, lindo, é burca, a Mara falou que eu tenho que andar de burca, Ó, o Ivan se arrumou uma amiga aqui ó, que beijão, você acha criançada demais para brincar assim? Ai que docinha! Ela não quer pegar daqui, olha aqui pai, bebendo água, que dó, Ela não quer beber daqui, da garrafa, Ai meu Deus, não quer mais filha? A gente está indo embora, 3 da tarde, cansados, Uma lua, mais uma lua, mas foi muito legal, eu fiquei feliz da cachorrinha, da gente ter conseguido, foi lá comprar água para ela, a gente deu um monte de água, E agora a gente está indo embora, mas aqui é bem legal, então aqui é bem legal, Só que está muito cheio, tipo a parte do restaurante, nem dá para entrar lá, credo, muita gente, Ai eu só fui comprar água aquela lá fora, e a gente está indo, mas foi bacana, um rolezinho cansativo, Quem achou que nem ia fazer nada aqui ó, já começou... Mas bem legal, gostei! Oi gente, voltei, hoje é domingo, sentei aqui para conversar um pouquinho com vocês, Porque eu quero passar algumas dicas, e também algumas informações que eu não consegui passar durante o vídeo, Acabou que é tudo muito corrido, os passeios são muito corridos, então eu não consegui passar todas as informações que eu queria, Então eu estou aqui para dar algumas dicas, principalmente se for a primeira vez fazendo essa viagem. Bom, os três passeios que a gente fez foram em Ribeirão Claro, eu moro em Cornelio Procópio, Então daqui até Ribeirão Claro, leva mais ou menos umas duas horas de viagem de carro, E a estrada é bem tranquila, ela é mais estreitinha, mas é uma estrada gostosa, uma estrada bonitinha, Então é bem tranquilo, e vocês viram que em todos os passeios teve um pouco de estrada de chão, Acho que todos os lugares lá para acessar tem estrada de chão, é uma estrada bem tranquila, é de terra batida, tem pouca pedra, Então assim, não é nada de caos, é bem tranquilo. E lá em Ribeirão Claro tem muita informação, é tudo certinho, assim, tem as placas certinhas indicando para onde você tem que ir, Para fazer esses passeios, para você chegar nos lugares que você quer, é bem sinalizado. Mas óbvio, também dá para usar GPS sossegado. E aí a nossa primeira parada foi no Morro do Gavião, a gente foi lá especificamente para fazer esse passeio, E aí a gente entrou através da Fazenda São João, lá na Fazenda São João você tem que pagar uma taxa de 5 reais por pessoa, Para poder subir o Morro, e assim gente, o Morro é a coisa mais linda, é um passeio muito bonito, de verdade. A vista é perfeita, as pedras... Nem tem como eu falar para vocês, porque eu tento gravar e tento mostrar, mas não tem nada a ver com ver pessoalmente. Ver pessoalmente é totalmente diferente, é tipo muito, muito, muito lindo, a vista é fantástica, o lugar é muito legal. E a subida, ela é bem feita assim, a estradinha para subir, sabe? Então tem bastante pedra, tem a parte de tipo uma escadinha, sabe? E sempre tem uns banquinhos para você conseguir sentar, para descansar, porque precisa. Se você for sedentário como eu, como minha família, você vai sofrer um pouquinho para subir, mas dá tudo certo, fica tranquila. É só ir parando devagarzinho, você sobe um pouco, vai parando, aprecia a paisagem, aproveita. E vale muito, muito, muito a pena, é muito gostoso, um passeio bem legal, um passeio diferente. E eu queria dar dica para vocês chegarem o mais cedo possível. A gente acabou chegando, era mais ou menos umas 10 da manhã, um pouquinho antes. E já começou a encher, e lá enche bem rápido. E é meio chato com muita gente, porque você não consegue tirar todas as fotos que você quer, fica um monte de gente em volta. Então é melhor chegar mais cedo para poder garantir suas fotos, poder garantir seus vídeos. E também para ver a tua paisagem, né? Porque ver com aquele monte de gente é meio chato. Então tenta chegar o mais cedo possível. Pelo amor de Deus, vai com roupa de ginástica, com roupa confortável, coloca um tênis e passa protetor solar. Precisa não ficar desse jeito que eu estou. Olha isso, gente, pelo amor de Deus. Eu passei protetor solar, mas depois eu não repassei. E aí às vezes a gente acha que o sol não vai queimar, que aquele sol meio escondido, mas não. Ele queima e eu sou a prova disso. Então taca protetor solar, leva protetor solar para você passar lá de novo, porque precisa. Também leva uma garrafinha de água, boné, óculos, enfim. Tudo para ficar tranquilo, para ficar confortável. E além do morro, para você subir o Morro do Gavião, lá nessa fazenda São João eles têm várias atividades. Então você consegue fazer tirolesa, que nem a minha família fez. Dá para fazer tiro ao alvo, andar de quadriciclo. Tem um monte de coisa que você consegue fazer. Óbvio que é tudo pago, mas eu achei um preço bem justo. A tirolesa mesmo foi 30 reais por pessoa, mas se você estiver em grupo sempre tem desconto. O quadriciclo, se eu não me engano, é 80 reais o casal e você consegue passear por meia hora. O tiro ao alvo é 10 reais, 6 tiros, alguma coisa assim. Então assim, são os preços bem justos. Não são preços exagerados, então é bem tranquilo. E lá também tem restaurante, tem banheiro, tudo certinho. A gente inclusive ia almoçar lá, porque é um restaurante bem, bem famosinho lá. Mas aí meu pai ouviu conversa de um pessoal falando de uma cascata, de uma cachoeira. E aí ele foi perguntar e a gente descobriu o recanto da cascata. E a gente resolveu ir almoçar lá. Gente, é maravilhoso. Foi a melhor coisa que a gente fez. Lá nesse recanto da cascata são duas coisas. Tem a pousada e tem o restaurante. A gente foi para o restaurante e é muito lindo. Vocês viram no vídeo, é uma descida de escada. E aí lá embaixo tem o restaurante com um deck, né? Para o pessoal sentar. E aí tem a cascata. E mais para baixo é que a gente não desceu, porque estava tudo podre, tudo cansado. Mas lá para baixo você consegue ir descendo e tem tipo uma cachoeira lá embaixo. É bem legal. E bastante gente vai para lá, fica lá embaixo. É super bacana. E o restaurante é muito legal. A vista é maravilhosa. A comida é bem gostosa. Todo mundo gostou da nossa mesa. E também os preços são bem justos. Eu mostrei o cardápio para vocês. Achei um preço muito bom. Não achei nada exagerado. É o preço que condiz com o que é mesmo. E é uma delícia. Você come com aquele barulho da cascata caindo, sabe? A água. É muito gostoso. Eu amei. Acho que foi um dos meus lugares favoritos desse passeio que a gente fez. E uma outra dica que eu quero dar para vocês é também cheguem mais cedo. Lá a gente chegou acho que era 11h30, meio dia. E aí na hora que a gente saiu estava lotado lá em cima do pessoal querendo descer. Mas eles não deixam, porque tem um limite de pessoas. E aí estava lotado de gente esperando. Tipo, fila de espera mesmo. Então cheguem mais cedo, porque senão você vai pegar a fila de espera. E aí o nosso último passeio foi na Pedra do Índio. Acho que eu não falei para vocês, mas esses três passeios são muito próximos, tá? Todos os passeios são mais próximos. E a Pedra do Índio é tipo o Morro do Gavião. Só que você não paga nenhuma caixa para entrar. E você não precisa subir nenhum morro, porque lá já é o morro, né? Lá é bem alto. E assim, gente, é muito, muito, muito lindo. A vista é maravilhosa. Você consegue sentar, porque tem um gramado gigantesco. Tipo, muito, muito grande. E aí você consegue sentar ali e ficar tranquila, apreciando a paisagem. Lá também tem restaurante, mas estava muito, 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 muito cheio. E eu nem entrei, nem passei perto de lá. Porque, né? Muita gente. Não quero. E aí, então, a gente sentou lá no gramado. E é muito gostoso. Lá também tem outras atividades, tipo do Morro do Gavião. Inclusive, lá tem parapente. Então, se você quiser voar de parapente, custa 250 reais por de 10 a 15 minutos. Que eu achei meio caro. Todo mundo queria fazer, mas na hora que viu, 250 reais desistiu. Mas a vista de lá é maravilhosa. E quando a gente chegou lá, o céu abriu também. Então, assim, ficou muito perfeito. Ah, uma outra coisa também é que lá dá pra acampar. Tinha várias barraquinhas do pessoal acampando. E o que eu mais gostei de lá é que você consegue ficar realmente afastado das pessoas. Então, se você quiser, você consegue sentar em todo o espaço do gramado, que é muito grande. Lá foi o único lugar que eu achei os preços das coisas mais elevados. O Morro do Gavião e o Recanto da Cascata. Eu não achei o preço elevado. Achei um preço normal. Mas lá tava bem caro. Eu peguei uma long neck pro meu pai da Heineken. Porque, tipo assim, tem um restaurante separado. E aí, pra fora, tem uma parte que o cara fica lá com, tipo, um bar, sabe? Então, eu só entrei ali pra pegar. E a long neck da Heineken tava 12 reais. Achei um absurdo. Acho que a água tava 4 ou 5 reais que eu comprei pra gente. Também pro cachorrinho que tava lá. Então, assim, não sei o preço do restaurante, mas acredito que seja mais caro. Então, é isso, gente. Essas são as dicas que eu queria passar pra vocês. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, deixa aqui nos comentários. Que se eu souber, eu respondo vocês, tá bom? Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.